Já pensou em você mesmo fazer uma luminária moderna, bacana, para colocar aí na sua casa? Gostou dessa ideia? Foi isso que a gente fez aqui nessa reforma da franquia do Iazige aqui em Piracicaba. Fica nesse vídeo até o final que a gente vai mostrar para vocês como que a gente fez essa façanha e no finalzinho do vídeo vamos falar quanto custou essa brincadeira, tá joia? Roda a vinheta! Salve, salve galera! Aqui é o engenheiro Danilo Schmidt. E como falei para vocês, hoje a gente vai ensinar vocês a como fazer uma luminária bacana e descolada como essa que vocês estão vendo aqui. Gostou? Essa luminária foi feita num estilo industrial, meio bem moderno na verdade, para contextualizar com a arquitetura que foi proposta aqui para essa obra. Essa luminária, como eu disse, foi feita num estilo industrial, utilizando condutores metálicos que são utilizados para elétrica, junto com essas conexões e no final delas foi colocado o soquete com a luminária. Então tivemos aí alguns passo a passo que tivemos que fazer para chegar neste modelo. O primeiro passo foi a elaboração de um projeto por uma arquiteta. Nesse projeto foi desenhado o layout, a ideia da concepção da luminária para que depois ela viesse a ser reproduzida na obra. Durante a análise de como iríamos executar esse projeto, a gente percebeu uma dificuldade, que na verdade na elétrica a gente não tem nenhuma junção do tipo T, como se fosse um T de hidráulica, porque para a elétrica você precisa poder acessar para direcionar a fiação para onde você quer que ela vá. Então para fazer essa substituição, utilizamos essas caixinhas que vocês estão vendo aí para servir como um T para que o eletricista pudesse acessá-las e conduzir a fiação para onde necessário. Então primeiro foi feito o desenho e cortado as peças no tamanho certo. Montamos todas essas peças no chão para a gente ver como é que ficaria e depois isso foi para a pintura. A pintura inicialmente foi passado um fundo preparador. Depois do fundo preparador foi passada então a tinta esmalte na cor preta para que ficasse mais brilhante e no tom desejado e proposto aí pela arquiteta. Depois disso, óbvio que tivemos que fazer a união dessas peças. E no momento dos ajustes, dá sim uma danificada, uma raspada. Então o nosso preto que estava lindo, liso, dá uma danificadinha. Então depois de montada a gente tem que vir com o pincel e fazer alguns retoques nessa pintura. E depois a passagem de toda a fiação por dentro dos dutos para por fim sair das luminárias. Mas bem, esse foi o estilo que nós escolhemos e que a arquiteta propôs para a nossa obra. Mas você, para a sua casa, se não quer uma coisa tão grande, pode fazer uma coisa menor. Existem vários exemplos de luminárias que o pessoal faz com materiais alternativos e que dão efeitos incríveis. Luminárias mais rústicas, mais modernas. Então você pode sim usar da sua criatividade para fazer uma luminária especial e única para a sua casa. E bem, o que vocês queriam saber no final das contas é quanto que custa para fazer uma luminária dessa? Bem, nessa aqui a gente gastou em torno de R$100 com o material elétrico. Os condutores, as curvas, as conexões, os soquetes. Aproximadamente R$100. Depois, com a tinta, foi gasto em torno de R$25 com a lata de tinta, que foi uma latinha bem pequena, mas no tom desejado e no esmalte. Mas os componentes, pincel, o thinner, que também precisam ser utilizados. E a fiação elétrica, em torno aí de uns R$10 somente. Porque a fiação a gente já tinha aqui para o restante da obra, então não precisamos comprar muita quantidade. O mais caro da luminária, na verdade, são as lâmpadas, que cada uma delas custou R$50,00. Portanto, 3, 6, 8 lâmpadas são R$400,00 em lâmpadas. E a mão de obra. A mão de obra da pintura nos cobrou R$100,00. E a mão de obra do eletricista, para fazer a montagem, corte e tudo mais, cobrou R$250,00. Mas, se é você mesmo quem vai fazer, esse custo com a mão de obra você não vai ter. Então, fica mais em conta aí para você executar. Se eu não comprar nada, o desconto é bem maior. O que você achou? Gostou dessa dica? Gostou desse vídeo? Já deixa o seu like aí, que nos incentiva a trazer novos vídeos desse, de como fazer ou faça você mesmo. Já se inscreve aqui no canal, para você também não perder os próximos vídeos. Ativa o sininho para não perder as notificações. E aí, acabou? E aí, acabou?